Nesse breve vídeo eu quero discutir com você, mostrar para você o ciclo devastador da procrastinação. Um ciclo pelo qual passamos quando não fazemos o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Esse ciclo é profundamente combatido dentro do método Cronos com as ferramentas que nós propiciamos para os nossos alunos, chamados de senhores do tempo. Preste atenção no que vai acontecer. Você tem atividades importantes para que você faça na sua vida. Atividades ligadas à empresa, atividades ligadas à vendas, atividades de liderança, atividades com a sua família, atividades de resolver desafios e pendências da sua casa, atividades ligadas à leitura ou atividades ligadas à sua saúde. O que acontece é que por vários fatores psicológicos nós procrastinamos, ou seja, empurramos com a barriga. E no que procrastinamos, deixamos para depois, as nossas realizações ficam muito baixas. E o segundo movimento desse ciclo são as baixas realizações. Quantas vezes você percebeu que chegando em casa você tinha a percepção de que fez muito, mas realizou pouco? Estava cansado de trabalhar, mas percebendo que não foi efetivo. E o que acontece é que a próxima etapa desse ciclo é que gera culpa em você. E você se sente culpado pelo fato de não estar fazendo o que deveria estar fazendo. Isso é terrível. E o que desencadeia esse processo? Um estado de desânimo, falta de ânimo, sem aquela energia interna. Isso instala em cenários mais avançados aquele disparar enorme de ansiedade, o que gera um efeito rebote de depressão. Depressão pensando em tudo o que deveria fazer ou deveria ter sido feito. E esse cenário instalado em você, a sua fisiologia baixa e você sente agora falta de energia extrema. E essa falta de energia extrema leva você de novo a procrastinar e não realizar o que realmente é necessário. Não procrastinar é a chave para a resolução desse processo. E é isso que discutimos dentro do método Cronos. São as ferramentas que levam as pessoas a resolverem esse ciclo e se tornarem verdadeiros senhores do tempo. Conseguindo fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. E aí Obrigado.